O Nilmar hoje, mas o Nilmar a gente já sabe que foi uma negociata escura, que tentaram roubar o jogador na mão grande. Então esse é um pequeno que realmente tenho que reconhecer hoje, depois das gravações soltas e de algo mais que aconteceu já no clube com investimento de jogadores. O contrato que foi feito com os jogadores que nós não tínhamos acesso e tivemos depois. É uma tragédia, temos que assumir quem votou a favor, que nós estamos, que erramos, isso tem que ser dito, quase me emociono em falar isso, porque o clube que a gente larga as empresas, larga os seus afazeres todos, que é uma paixão, vem numa situação policial, numa situação de polícia federal, que o filho vai ver o jogo e fala, pai e mãe vai ter polícia no clube, é muito difícil, então a gente tem que assumir quem votou a favor, que errou. Que praticamente ninguém foi de má fé e fico mais estarrecido hoje vendo as escutas, vendo tudo do presidente do clube, com todos os defeitos que podiam ter, por mais que o Rubio me avisou na época, praticamente associado com essa pessoa dentro do clube, fazendo negociatas, que acho que o maior defensor, do maior contra-parceria na época, não esperava ser o que está acontecendo, que nós estamos sabendo hoje. Não posso ter errado em aprovar, posso ter errado em ter participado 11 meses como vice-presidente de futebol, trabalhando nas categorias de base, com os garotos menores de 16 anos. Os garotos com menores de 16 anos vão no clube, faz teste com 13, 12, 14, 10 anos, o clube aprova, fica ali até os 16 anos com hospital, com médico, com dentista, com escola, com alimentação, com médico, com tudo. Quando vai fazer o primeiro contrato profissional que a Lei Pelé permite, só com 16 anos, aí chega um advogado, um procurador, um amigo, um sócio, sei lá o quê, e olha, o moleque é bom de bola, se não fizer 50-50, ou 30-70, ou 40-50, ou raio que for, ele vai para o Palmeiras, vai para o São Paulo, vai para o Flamengo, vai para o Santos, vai para o Fluminense, e na paixão, às vezes, você, bom, então é melhor dividir com os empresários do que deixar o jogador ir embora, e aí em cima, mais ou menos, eu fui convidado, contou uma coisa bem rápida da viagem a Londres, a primeira em agosto, final de agosto de 2004, eu fui convidado pelo presidente Alberto Alib, fazer parte da comitiva a Londres, foi o Alberto Alib, o vice Nézicur e eu, a Carla do Alib, que é neta do seu Alberto, fomos para Londres, chegando lá, fomos recepcionados, não, ele já estava lá, chegando lá, fomos recepcionados pelo Renato Duprá e pelo Kia Jorabistiano, fomos para um escritório na cidade de Londres, onde ficamos conversando com o Kias e alguns advogados e contadores, nós estávamos no hall do hotel, o Sr. Alberto falou, hoje o Kia vai passar aqui, nos pegar que nós vamos jantar na casa de um amigo dele, aquele todo o turbulhão, que vamos dizer a verdade, foram, do conselho de 400, foram 17 pessoas que votaram contra, não é isso? 16 ou 17 pessoas, entre elas tem 3 aqui, que fizeram, eram minoria realmente, mas fizeram um trabalho árduo, um trabalho tal, de convencimento, de explicação, eu tive várias vezes com o Dr. Romeu, o Dr. Romeu que me explicou quem era Boris Berezov, que é o Badre e tudo, ah, eu fui para o Brasil, voltando o Romeu várias vezes comigo, falando, Andrés, esses caras são isso, são isso, são isso, são isso, e eu falei, pô, mas eles falam que não são eles, pode desconfiar, pode não desconfiar, todo mundo fala que não é o presidente do clube, o Kia Jorabistiano fala que não são, que os investidores são não sei quem, trouxe um alemão lá, um tal de Klaus, não sei o que, e ficou nessa dúvida que muitos conselheiros ficaram na dúvida, eu tinha um momento que achava que sim, que achava que não, mas votei a favor da parceria.